E aí o Ricardão, só procedou aqui Olha os caras aqui, eu vou mostrar as motos aqui ó Bufalus, tá bom? Beleza? 100% E aí irmão? Beleza? Tudo de boa? Tá bem, agora tá com cuidado de bem Tudo bom? Beleza, o Street Rebel aqui ó E aí, beleza? Esses chegaram na quinta E aí maluco? É nóis? É nóis? É nóis? É nóis? É nóis É nóis Tchau, tchau 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 Tchau